Programa Café no Bule, apoio cultural, play video caruaru, seu sonho, documentado para sempre, 819-9261-7379, programa Café no Bule, na TV Criativa, criatividades sem limite. Olá meus compadrinhas comadres, com a minha pincel chegando por aqui hoje, na cidade de Lajevo, fica a 195 quilômetros de capitão, tem aquelas casas em riba da outra, tem um negócio bem, muita água assim que o povo toma banho, e aqui nós encontrou nossa comadre Hélida, vai ser um negócio diferente, aquela bagaceira do pincel que só foi nas aboteiras, os cabas sopando os canudos, não, é um negócio diferente, não vai mostrar para você vencer como é que é, é assim, minha comadre Hélida, como é que é esse negócio aqui que nós veio, nós assuntou por aí assim, os cumpadres, as comadres disseram que tu cantava um negócio e o caboclo tocava num negócio assim, como é que é esse negócio para nós, conta aí. Desde os 9 anos que, tipo, eu sempre cantei na igreja, né, mas depois que eu cheguei nessa fase adulta, eu canto sertanejo, que foi o que eu escutei sempre desde criança, eu escuto sertanejo e forró e gosto muito de fazer um som com esses dois estilos. Eita, interessante, todo o pessoal que passa pelo pincel, fala que na igreja, eu acho que eu vou voltar para a igreja para mim ser cantor também, cantar, né, que é muito bom, tu passou pela igreja, o Jesus de vocês é bom de manhã, assim, ou minha filha, canta há quanto tempo? A vida toda eu sempre cantei, né, mas o contato que eu tive a primeira vez com o microfone mesmo, eu acho que foi dos 8 para os 9 anos, que foi quando eu entrei no coral da igreja. Sim, na igreja daqui de lá. É, a igreja católica, a matriz, da paróquia de Santo Antônio. É de Antônio, né, é de Antônio, ali é que tem aquela torre bem bonita, né. Só pode. Eita, olha, depois eu vou mostrar para o povo como é que tu canta, bora. Tá certo, vamos lá. Não fale mais o meu nome, não me telefone, por favor, não pergunte por mim, vê se me esquece, some, se eu te ver de longe, viro a cara, finge o que não vi, mas eu não vou mentir. Tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo mais dormir, vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque eu morro de medo de te perdoar. Eu tô falando mal de você, e você nunca soube fazer, e você viu com quem quiser eu aposto, se ela bater o dedo eu volto. Eu tô falando mal de você, e você nunca soube fazer, e você nunca soube fazer, e você viu com quem quiser eu aposto, se ela bater o dedo eu volto, ela não vale o real, mas eu adoro. Não fale mais o meu nome, não me telefone, por favor, não pergunte por mim, vê se me esquece, some, se eu te ver de longe, viro a cara, finge o que não vi, mas eu não vou mentir. Tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo mais dormir, vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque eu morro de medo de te perdoar. Eu tô falando mal de você, e você nunca soube fazer, e você nunca soube fazer, e você viu com quem quiser eu aposto, se ela bater o dedo eu volto. Eu tô falando mal de você, e você nunca soube fazer, e você nunca soube fazer, e você viu com quem quiser eu aposto, se ela bater o dedo eu volto, ela não vale o real, mas eu adoro. Eita, olha a crítica, que ela não vale o real, vale um conto, um conto, né, que você conhece um conto, né, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, é rapidinho, é feito com esse baculhinho assim, bem curtinho. Programa Café no Bully, na TV Criativa, criatividades sem limite. Eu sou o Mestre Mozavera, com muita honra, tô aqui na TV Criativa, e quero convidar todos vocês, para assistir o Forró Café no Bully, com o Coro Népicé. Eita, nós voltamos do intervalo aí, que nosso programa tem um oferecimento da Play Vida, olha que documenta seus sonhos, viu, quando você quiser casar, batizar, você liga para Play Vida, até o telefone na telinha lá, ela vai lá, ela documenta tudo, 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 até você na roça, ali para a Play Vida, vai lá e coisa. Mas, voltando aqui, o dedinho de prós, aqui com a Marielda, a gente, assim, é, com a Marielda, você já tem algumas cantigas prontas suas, de sua atoria mesmo? Então, ainda não, eu tô querendo começar a compor, assim, que eu, é, aprender a tocar violão, que eu comecei a tocar violão, é, desde agosto, né, aí eu tô querendo pegar bem as manhas, para eu começar a compor. Isso é degravado, infelizmente, eu ainda não tenho, mas é um projeto que eu quero colocar para frente, se Deus quiser, e quem sabe até divulgar aqui, né, no canal de vocês. Pronto, e, 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 assim, os meus compadres, minhas comadres que estão em casa ali, que a gente já pediu o licenciamento para entrar na casa deles, para mostrar como é que você faz esse negócio, como é que faz, assim, para contratar você, porque se é um show, assim, tu, 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 tu tem algum negócio, aquele bicho que o povo faz assim, que vivem na rua, né, que é o Zap, né, pô, daquele negócio que pode ficar assim, tu, cê tem, tu tem esse negócio? Tenho sim, tenho sim. Pô, pode ir para a cama ali, número 2, ali, diz aí, o teu negócio, diz aí. Então, é 087999079428, no meu Instagram, é, Elida com Y Fernandes, tudo junto. Sim. É. Tem um tal do povo falando, sei lá, do book, o que é aquilo? Ah, Facebook! Esse negócio, é. Eu tenho uma página também. Esse negócio. O Facebook é do mesmo jeito do Instagram, é Elida com Y Fernandes. Mas vamos mandar uma cantiga para a gente ver, por favor, depois eu vou ter, né? E traz de volta, toda vez, né? Você pinta e bota comigo, toda vez, né? O teu beijo me dando grito, tem as manhas de fazer meu coração temer. Pra resistir a sua cama, eu não tenho maturidade, pra te dizer não quando você fala que me ama. Eu não tenho maturidade, pra resistir a sua cama, eu não tenho maturidade, pra te dizer não quando você fala que me ama. Seu ponto forte é saber, que meu ponto pra cá é por você. A gente conversou aqui um pouquinho, viu, meu comadinho ali, o nome do rapaz, o meu nome dele é Ian. Ivan. É Ivan. Ivan, né? Ivan, bate um psicofone pra ele falar. Há quanto tempo tu mexe nesse baguinho, nesse negócio, tu toca assim? É, viola eu toco há 10 anos, mas eu sou principalmente guitarrista, eu toco há uns 8 anos. Você toca em alguma banda ou eu toco pra tu sozinho mesmo? Eu toco em banda, só que é totalmente oposto do que ela canta, eu toco em banda de rock, né? Heavy metal, essas coisas. É, tu, tu, você acompanha ela nos shows, essas coisas assim? É, na verdade a gente tem amigo há algum tempo, né? Só que a gente se aproximou assim pra tocar faz uma semana. É, uma semana, olha, ele é muito, faz uma semana que ele toca o negócio. É, o meu comadinho, é, veja só, além de você cantar, qual é a sua atividade normal aqui na semana? Eu sou graduada em administração, com ênfase em empreendedorismo, e atualmente eu to trabalhando no escritório de contabilidade daqui do Lagedo. Sim. É, eu sou auxiliar administrativo. Sim, olha, ela se viu o rapaz lá, o bagulho dele, né? É, sabe de nada. Pronto, até pro pequeno intervalo, nós vamos daqui a pouquinho, né? A Play Video atua no mercado de eventos sociais, documentários, videoclipes, comerciais, videojornalismo e fotografia em mídia digital. Play Video Produções, seu sonho documentado para sempre. Play Video Produções, seu sonho documentado para sempre. Põe mais uma carona no final de uma balada, me envolvi sabendo o som dos dois estrelas. Uma cama temporária fazendo amor e aposentos. Olha, que bonito, o povo cantante, voltou do intervalo e ele estava cagou, já trocando a viona, não se pegou nem pelo pincel. Mas nós voltando por aqui agora. E a gente quer avisar você que se inscreva no canal da TV Criativa, enfim. Vai lá, se inscreva no canal da TV Criativa. Aí tem um chucai lá, né? Um negócio assim. Aí tu se inscreve e toca no chucai aqui. Toda vez que nós estiver no ar, aí tu vê que nós estamos lá no negócio. É um sininho, chama-se, né? Atenção dos artistas de Lajeiro, de Caraguá, de Região, todos de Pernambuco e Bajinho do Mundo. Ligue para nós. Nós vamos gravar o seu programa na sua casa. Hoje nós esteve aqui, SPCA, na casa de Comadre West. O Élida, né? Élida. Élida, com uma de Élida. Aqui em Lajeiro, a gente vem para cá gravar o programa lá. E nós vamos também para a sua casa. Você liga para a gente, o telefone é 81, o código, aí 999-77-5088. Aí fala com o pincel. 999-77-5088, a gente, aí a gente vai gravar o seu programa. Você vai aparecer aqui para o povo tudinho, aqui. O nosso programa tem o oferecimento da Play Vida, meu filho. Documentando seus sonhos para sempre, né? E aqui, minha comadre, Wanda, a gente vai encerrando aqui o programa. Esse bate-papo, agradecer a vossa missaê por ter chamado nós, o Código da Pissé. Eu que agradeço. A TV Criativa aqui na cidade do Lajeiro. E a gente vai ficar aí com o vossa missaê cantando essa linda música maravilhosa. Tchau, pessoal. Um abraço e até o próximo programa. Eu posso pedir só uma coisinha. Pode. Queria pedir para todo mundo que assiste o canal de vocês para continuar se inscrevendo no canal da TV Criativa. E se inscrever no meu canal, Élida Fernandes, com o Wilson também. E no canal de Ivan. Diz o teu canal, Ivan. É Ivan Melo. Um W e dois L. Então, gente, se inscreve no canal da gente. Dá aquela força que é muito importante, tá? Tá bom, minha comadre, Wanda. A gente vai agradecer a vossa missaê pelo apoio que nos deu aqui. Um abraço, um cheiro, pano, cangote de todo mundo aí. Tchau, pessoal. E até o próximo programa. Você vai ficar aí com a minha amiga, minha comadre, Wanda, tocando aí, cantando negócio. E o cumpadre ali tocando o violão. Vamos embora. E até o próximo programa, se assim Deus permitir. O meu coração precisa do seu amor pra viver. A minha boca precisa dos seus beijos pra sentir prazer. O meu corpo perde o seu corpo que me dê calor. Só você me faz ser o que eu sou. E se eu sou amado, eu sou um você. Deixa eu te dar amor. Deixa eu te dar prazer. Você é tudo o que eu quis. Eu sou muito feliz, vivendo com você. O que a gente plantou, a gente vai colher. Você me realiza, eu te realizo com o meu prazer. Programa Café no Bule. Apoio cultural. Play Video Caruaru. Seu sonho, documentado para sempre. 819-9261-7379. Programa Café no Bule. Na TV Criativa. Criatividades sem limite.